Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Cumprimento a diretora Elisa e o diretor Elvio, nosso procurador geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário-geral, Daniel Dana. Está ausente o diretor Efraim por motivo de férias e o diretor Sandoval. Temos coro de três diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos e assim declaro aberta esta sessão da oitava reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie o único processo da pauta desta reunião. Boa tarde a todos. O item 1, o único item da pauta, processo 48500-4154-2021-07. Transferência da concessão regida pelo contrato de concessão número 7-2014, mediante incorporação da Fronteiro Oeste Transmissora de Energia SA pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a CGT EletroSul. Diretora relatora, Elisa Bastosilva. Boa tarde a todos. A Fronteiro Oeste Transmissora de Energia SA, FOTE, é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos do contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 7-2014. Em 7 de julho de 2021, com base no artigo 2º, parágrafo único da Resolução Normativa 149 de 2005, a ANEL foi comunicada da transferência da totalidade das ações da FOTE, de propriedade da Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, CET, para a Companhia de Geração de Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT EletroSul, que passou a deter 100% da participação acionária da companhia. Mediante pleito conjunto de 4 de agosto de 2021, a FOTE e a CGT EletroSul solicitaram à ANEL autorização prévia para a incorporação da FOTE pela CGT EletroSul, com a consequente transferência da concessão regida pelo contrato de concessão número 7. A idoneidade financeira e a regularidade jurídica e fiscal da interessada foram analisadas pelas superintendências de fiscalização econômica e financeira, mediante a nota técnica 161 de 2021. A SCT, por sua vez, emitiu a nota técnica 577 de 2021, na qual conclui não existir óbice a incorporação da FOTE pela CGT EletroSul. Em 26 de agosto de 2021, na sessão de sorteio público extraordinário número 8, fui sorteada a relatora do processo. É o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, senhora diretora Elisa, senhor diretor-geral, a procuradoria se manifesta pela inexistência de óbice à transferência da concessão em questão. Obrigada, Luiz Eduardo. Trata-se de pedido de anuência para a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão número 7, mediante incorporação da FOTE pela CGT EletroSul. Diante do que expõe a seguir, encaminho o presente voto no sentido de autorizar a transferência da concessão de transmissão de titularidade da FOTE para a CGT EletroSul. Sobre a legalidade do pleito, a Lei nº 8.987, de 1995, estabelece em seu artigo 27, parágrafo 1º, as condições para obter anuência prévia à transferência de concessão, devendo o pretendente atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Além disso, o contrato de concessão nº 7, em sua subcláusula 14ª da cláusula 4ª, pontua a obrigação da submissão da operação pretendida à prévia anuência da ANEL. Nesse sentido, para anuência do pleito de incorporação, faz-se necessária a análise jurídica e técnica da pretensa incorporadora. Os requisitos quanto à idoneidade financeira, compromisso de manutenção de capacidade técnica, regularidade jurídica e fiscal foram avaliados pela SFF. A área técnica concluiu que a interessada atendeu à instrução processual exigida pela Resolução Normativa 484, de 2012, e não identificou óbvices para aprovação da operação conforme proposta apresentada. Com relação à capacidade técnica, outro requisito exigido pela Lei nº 8987, de 1995, na análise realizada pela SCT, a área ponderou que a CGT EletroSul, como controladora da FOT, permanece sendo a empresa habilitada no âmbito do processo do leilão nº 7, de 2013. Ainda consta nos autos do processo, declaração apresentada pela CGT EletroSul de que manterá, no mínimo, a atual capacidade técnica disponível pela FOT para a concepção do referido contrato. No que tange ao cronograma dos empreendimentos de transmissão sob responsabilidade da FOT, a SCT verificou que houve atraso para entrada em operação comercial, todavia, atualmente, resta apenas a energização da linha de transmissão Pinhalzinho-Foz do Chapecó, com data de previsão de energização em setembro de 2021. Sobre o atraso verificado, coube pontuar que a SFE emitiu o termo de intimação nº 1003, de 2020, em desfavor da FOT para aplicação de penalidade editalícia que pode ocasionar, caso a potencial multa não seja paga, na execução de garantia de fiel cumprimento apresentada pela empresa. Tendo em vista a incorporação, é obrigatória a substituição da apólice de garantia de fiel cumprimento. Essa substituição enseja ponderação sobre a execução da garantia em decorrência do processo de fiscalização em curso. Em oportuno, quando da emissão do termo de intimação, a SFE comunicou à seguradora da garantia atual acerca da expectativa de sinistro com possível execução da mesma nos termos da circular SUSEP nº 477, de 2013, e do item 4.1 das condições especiais da apólice. Dessa forma, conforme a avaliação da SCT, com o que concordo, fica preservada a possibilidade da execução da atual garantia de fiel cumprimento. Isto posto, registro que a CGT EletroSul, por suceder a FOT em seus direitos e obrigações contratuais, assume o risco do negócio, não afastando penalidades e eventuais execuções em curso ou vindouras em decorrência do atraso verificado antes da incorporação e análise. Por fim, conforme recomendação da SCT, na minuta do aditivo contratual a ser celebrado para incorporação, foi formalizada a reestruturação societária já realizada, para também constar no documento esse histórico da operação. Considerando os fatos e análises apresentados, não vislumbro óbvio-se ao pleito de transferência da concessão. Sendo assim, acompanho a recomendação das áreas técnicas para aprovar a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão nº 7 de 2014, mediante incorporação da FOT pela CGT EletroSul. Diante do exposto que consta o processo 48.500.004154 de 2021, voto por aprovar a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão nº 7 de 2014 da ANEL, mediante incorporação da fronteira oeste transmissora de energia, FOT, pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT EletroSul. E, por fim, aprovar a minuta do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 7, que formaliza a operação estabelecendo um prazo de 30 dias para assinatura a contar da comunicação da implementação da operação anuída pela concessionária. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também voto com a relatora. E, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a transferência da concessão regida pelo contrato de concessão nº 7 de 2014, mediante incorporação da fronteira oeste transmissora de energia FOT pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, CGT EletroSul, e aprovar a minuta do terceiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 7 de 2014, que formaliza a operação estabelecendo prazo de 30 dias para assinatura a contar da comunicação da implementação da operação anuída pela concessionária. Bom, senhores diretores, esse era o único processo da pauta dessa reunião extraordinária. Assim, agradeço a todos que nos acompanham. Declaro encerrada a oitava reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021 e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado. 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 E aí E aí